Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês a data oficial do lançamento, galera, de Demon Slayer, o arco do treinamento dos Hashiras. Como todos nós sabemos, aí saiu o filme de Demon Slayer, o arco do treinamento dos Hashiras. Na verdade é o arco da Vila dos Ferreiros, mas o arco do treinamento dos Hashiras. Para quem já assistiu, no caso, sabe que a maior parte aí é o arco da Vila dos Ferreiros e é bem pouco que aparece aí o começo do arco do treinamento dos Hashiras. Na verdade eles focam mais aí na parte de Sanemishi, Nazugau e Obanaiguru, como eu expliquei para vocês, seria aí algo canônico e não canônico ao mesmo tempo. Mas o foco desse vídeo é falar da data oficial aí da temporada 4 de Kimetsu no Yaiba, é isso mesmo, a 4ª temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco do treinamento dos Hashiras. Só lembrando galera, na descrição eu vou deixar meu Instagram no canal, meu Instagram pessoal e também meu grupo oficial do canal do Bucky, do WhatsApp, o grupo do WhatsApp oficial do canal do Bucky. Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e também aí divulgar seu conteúdo do YouTube. Falado tudo isso galera, bora começar. Bom galera, antes de começar, eu queria falar para vocês, se vocês querem assistir o filme de Kimetsu no Yaiba com o treinamento dos Hashiras, eu disponibilizei um drive lá no grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Bucky, eu não consigo entrar nesse grupo porque tá muito cheio. Eu tenho 3 grupos no total galera, então vai nos vídeos mais antigos aí do canal e verifica o link que tá na descrição e entra lá nos grupos do WhatsApp e pede o link que o pessoal lá tem mais de 10 ADMs para atender a todos vocês. Beleza? Bom galera, como todos nós esperamos aí né, como eu disse para vocês também nos meus vídeos anteriores, em março vai passar na Crunchyroll esse filme que está atualmente nos cinemas e estava tudo previsto para ser o segundo semestre de 2024, o lançamento da série aí do arco do treinamento dos Hashiras. Porque como eu comentei com vocês, teria brevemente aí 3 episódios se fosse 2 capítulos do mangá por episódio. Porque esse arco ele é muito, mas muito curto. E aí terá galera, acrescento de outros episódios que são não canônico e canônico ao mesmo tempo que é o que eles vão fazer para esse arco do treinamento dos Hashiras. Eu acredito que o segundo semestre desse ano seja a parte 2 aí da quarta temporada que envolve um pouco, um pouco não, que envolve bastante o arco do castelo do infinito. Pera aí Bucky, você tá falando segundo semestre que possivelmente a segunda parte da quarta temporada. E quando que é a primeira parte da quarta temporada? Quando vai lançar o arco do treinamento dos Hashiras? Galera, foi divulgado que seria lançado o arco oficial do treinamento dos Hashiras em animação nesse mês de abril. Ele seria lançado aí um episódio por semana e num momento só na Crunchyroll. É isso mesmo galera, então aí em abril, há poucos meses, a gente vai estar vendo aí a série de Demon Slayer, o arco do treinamento dos Hashiras. Eu acredito que o primeiro episódio vai ser coisas que já vimos no cinema, quem assistiu o filme. Então vamos ficar mais ansiosos para o segundo episódio do arco do treinamento dos Hashiras. E só para finalizar galera, eu comentei para vocês que seriam aí três episódios se fossem dois capítulos por mangá. Mas por conta dessas acrescentos de episódio, eu acredito que esse arco terá aí de sete a oito episódios. Então será para finalizar aí dois meses o arco do treinamento dos Hashiras. E se o seu lançamento é em abril desse ano, ele vai finalizar lá para junho desse ano de 2024. Entre junho a julho. Bom galera, o que nos resta agora é esperar o mês de abril e ver o maravilhoso arco do treinamento dos Hashiras. Eu sou o Bunk e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo galera e tchau tchau.